Música 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 Gita Gita Kreyol music promo Gita Kreyol Technique Gita fassil pou n'epop nous Nous apprenons à jouer Gita Sans pas payer yon gout Por isso, nós convidamos se apontar o movimento a Zanmim. Primeiro, se apontar o Gita Kriol, para o abonê, ative o clóshão para conhecer o novo vídeo. Like, mette o pouce, compartilhe o grupo, at Zanmim, kite o comentário para o enguaje, ou bien para poder ajudar o seguido. Dezermen, a primeira forma de poder ajudar nós é para não desactiver o anúncio que sou vídeo no. Se gráce a anúncio, nós vive, generé, reveni para o canal. Kite o passe pendant quelques segundos, quelques segundos, não é capaz de derranger. Deja, bienveni na famí Gita Kriol. Se ou na famí an deja, continue supporte nós para o Gita Kriol.